Estão me ouvindo aí, pessoal? Chama o pessoal para lá, compartilha aí o link, para que vocês possam entrar aqui todos na live e nós venhamos aqui começar o nosso assunto, tá bom? Então, só aguardando o pessoal aí, que estava sem áudio, recebeu o áudio. Aí, né, Leidiane? Todo mundo aqui, todo mundo me ouvindo? Então, Leidiane na área, Paulo Henrique na área, Kézia na área, Antônia na área, Alana na área. Agora foi, agora vocês estão me ouvindo bem melhor do que estava lá, não é, pessoal? Com certeza. O meu escritório virtual aqui, bonitão. É isso? Beleza pura? E aí, pessoal, eu acho que é melhor assim. Lá estava realmente pessoas falando, eu dando aula, é muito complicado isso aí, tá bom? Então, eu vou deixar aqui gravado, ok? E aí sim a gente vai subir essa live, certo? Está tudo certo aí, então. Então, vamos começar de novo? Vamos lá, pessoal, tudo ok? Já deixa o seu like aí, já convido o pessoal, logo que o pessoal vai começar a aula agora, não deu certo lá no time e a gente vai começar aqui a nossa aula pelo YouTube. Tá bom, pessoal? Aqui está bem melhor. Audio top. Lá estava cortando, né, Debson? Aqui não está legal, não. Então, bora lá. Oito participantes aí. Agora, fala para o pessoal. Galera, quem estava lá sem poder entrar, entra aqui, porque aqui caiu todo mundo. Então, bora lá. Vamos começar aqui a nossa aula. Depois, pode deixar as perguntas aqui do lado, tá bom? Porque aí a gente vai trabalhando essas perguntas à medida que elas forem aparecendo. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, não é? Olha lá, que maravilha. Tá bom? Avaliação laboratorial da função pancreática. Tá bom? Terceira vez que eu estou tentando iniciar essa aula e a gente vai agora começá-la, tá bom? Tivemos alguns problemas aí de streaming, mas vai dar tudo certo. Olha lá, a avaliação laboratorial da função pancreática. Ela passa por metabolismo de carboidratos. Foi a nossa primeira aula, pessoal. Metabolismo de carboidratos, tá bom? Onde nós falamos ali da degradação dos carboidratos, que passa pelo tubo digestivo, tá bom? E aí encontra lá no botendo com pâncreas, tá bom? Então, recebendo ali a enzima amilase salivar, perdão, amilase pancreática. Amilase pancreática, então, ela termina a degradação dos carboidratos que chegaram ali, depois que passaram pela boca, pelo intestino, pelo estômago, chegam ali e termina com amilase pancreática, tá bom? E aí o pâncreas também tem a função de produzir lipase pancreática. Vocês viram no metabolismo dos lipídios, que foi a nossa segunda aula, que é a lipase pancreática. Ela faz a digestão das gorduras lá no do adeno para serem absorvidas. E o pâncreas também tem a sua função endocrina. Ele funciona nas suas células beta-pancreáticas, ele produz insulina. E na sua célula alfa-pancreática, produz o glucagon, tá bom? O glucagon é responsável pelo emagrecimento, é o hormônio que extrai o triacil glucerol lá do adipócito, e faz com que ele seja metabolizado por beta-oxidação, com produção de ATP, quando a pessoa está em jejum prolongado. E a insulina é aquele hormônio que pega a glicose e facilita a entrada dela dentro da célula. Como que isso funciona? Olha aqui, então, tem a membrana celular. E aí a insulina cai aqui no meio da célula, chega no receptor de insulina. O receptor de insulina, então, ele recebe uma ordem de que a insulina se ligou nele. E aí, com gasto de ATP, ele vai, então, produzir uma reação citoplasmática de fosforilação e vai acionar justamente essas proteínas da célula, que chamamos de GLUT4. O GLUT4, então, vai aderir, tá bom? Essas lipoproteínas aqui vão aderir à membrana celular, facilitando a entrada da glicose para o ventre celular da célula, e assim funciona normalmente. Porém, algumas pessoas podem produzir resistência à insulina do pâncreas. A insulina chega, mas por quadros inflamatórios, promovido principalmente por interleucina 6, interleucina 1, fator de necrose tumoral alfa, esses fatores agridem o receptor de insulina, promovendo aí uma resistência à insulina. Eu até produzo insulina, mas eu não consigo fazer com que essa insulina se ligue ao receptor de insulina, e aí eu não consigo, obviamente, fazer com que essa glicose seja metabolizada. Essa pessoa vai ter problemas, não é? E aí, qual que é o problema disso? Ela continua hiperglicêmica por causa disso, e o pâncreas continua sendo sinalizado com a produção de insulina, tá bom? Ou seja, ele vai sofrer uma hiperprodução de insulina, uma hiperinsulinemia compensatória a essa resistência de insulina, fazendo com que as células do pâncreas trabalhem além do normal, tá bom? Isso leva ao longo prazo, se não for tratado, uma falência das células beta-pancreáticas, e a pessoa vai desenvolver diabetes tipo 2, tá bom? Uma outra forma também é essa pessoa desenvolver anticorpos que irão atacar as células beta-pancreáticas, destruindo essas células beta-pancreáticas, a pessoa vai começar a desenvolver deficiência na produção de insulina, e ela se transforma no diabético tipo 1, tá bom? O diabético tipo 1A é aquele insulino dependente por autoimunidade, ou seja, com a autoimunidade que destruiu a célula beta-pancreática dele, ou tem o diabetes tipo 1B, que é aquele que já nasce com algum problema, um defeito genético na sua célula beta-pancreática, e ela não consegue, por isso, produzir insulina de jeito algum, tá bom? E aqui pessoas normais, né, que produzem insulina, mas devido aos excessos acabam provocando a resistência à insulina, tá bom? A resistência insulínica, e aí desenvolve a cena da resistência à insulina, como nós abordamos aqui, levando a informação, né, hiperglicemia continua na corrente sanguínea, e essa hiperglicemia leva uma produção, é um excesso de sobrecarga no pâncreas, ele acaba produzindo uma hiperinsulinemia compensatória, e isso acaba levando à produção, um excesso, tá bom? De carboidratos dentro da célula, levando ele também um excesso de produção de gorduras. Vocês viram que todo o excesso de carboidrato, que não é metabolizado em ATP, ele vira acetilpoenzima A, e é metabolizado em triacilglicerol lá no meu fígado, tá bom? E aí o fígado manda para o tecido adiposo, e aí a pessoa vai levar à obesidade, ou adipogênese, certo? Então, dentro do laboratório, quando nós estamos avaliando ali carboidratos, nós também estamos avaliando pâncreas, nós já vimos essas análises aqui, a glicemia de jejum, a glicemia pós-prandial, aquela pós-almoço, o teste oral de tolerância à glicose, tá bom? A glicemia aleatória, o ROMA-IR, a hemoglobina glicada e a dosagem de insulina de peptídeo C. De todos esses exames aqui, talvez você esteja perguntando, professor, o senhor não falou de ROMA-IR, e o senhor não falou de dosagem de peptídeo C. Então, nós vamos falar na aula de hoje, compensando essa análise, tá bom? Pancreática e laboratorial. Então, quando a pessoa está com hiperglicemia, seja ela dosou a glicemia de jejum, ou pós-prandial, ou fez um teste oral de tolerância à glicose, tá bom? Foi detectada aí uma hiperglicemia. Essa hiperglicemia pode ser transitória, ou pode ser permanente, tá bom? A transitória é aquele excesso de fim de semana, onde a pessoa se empanturra de doces, de carboidratos em excesso, e acaba o laboratório tendo uma hiperglicemia transitória, que vai se normalizar no decorrer da semana seguinte, tá bom? Isso sobrecarrega muito o pâncreas, mas ele vai dar conta do recado. O problema é quando a pessoa faz isso constantemente. E o que vai acontecer com essa pessoa? Essa pessoa automaticamente vai ter problemas, de sobrecarga do pâncreas. Isso pode gerar tanto a resistência insulínica que nós vimos anteriormente, quanto também levaram à falência do pâncreas e a pessoa desenvolver aí diabetes métodos tipo 2. Ok, pessoal? E aí, alguns outros exames, além de dosar a insulina, o bom para ver os quadros de hipoinsulinemia, no caso das pessoas que já estão caminhando com diabetes, ou hiperinsulinemia, que são aquelas pessoas que têm um quadro clínico de resistência à insulina, tá bom? É dosagem de peptídeo C e ROMA-IR, né? É o exame que nós fazemos para ver justamente essa resistência à insulina. Então, relembrando aqui com vocês, o diagnóstico laboratorial de diabetes em méritos, os valores de glicose plasmática em miligramas por decilitro, para o diagnóstico, nós já vimos isso em sala de aula, consiste em glicemia normal, é aquela que está abaixo de 100, uma glicemia em jejum normal, é aquela que está abaixo de 100 miligramas por decilitro, ou uma glicemia, né? Duas horas após uma sobrecarga de glicose, o teste oral de tolerância à glicose, duas horas depois, essa glicemia tem que estar abaixo de 140 miligramas. Uma pessoa que tem tolerância à glicose diminuída, ela não é diabetes, mas o pâncre já está cansado, ela tem uma resistência insulínica em andamento, certo? É aquela pessoa que em jejum está entre 100 e 126 miligramas por decilitro, tá bom? E após um teste oral de tolerância à glicose, os valores da glicemia dela vai de 140 abaixo de 200, tá bom? Isso é uma pessoa que tem uma resistência insulínica, ou uma pessoa que já tem uma tolerância diminuída à glicose, justamente provocada pela resistência insulínica, que nós vimos ali nos slides anteriores. No diabetes médio, aquela pessoa que já tem deficiência de produção de insulínica, seja porque uma alta imunidade agrediu as células metapancreáticas, ou seja, porque essa pessoa esforçou tanto o pâncreas dela durante a vida que o pâncreas esgotou, entrou ali em falência crônica e desenvolveu diabetes tipo 2. É aquela pessoa que em jejum já se encontra com uma glicemia acima de 126 miligramas por decilitro, ou após um teste oral ou uma sobrecarga de glicose, um teste pós-prandial, por exemplo, que é aquele teste que a pessoa volta pra casa, almoça e duas horas depois do almoço dosa, a glicemia vai dar acima de 200, tá bom? Por que eu não posso fazer um teste oral de tolerância à glicose nessa pessoa que já é diabético? Porque senão eu posso provocar ali um agravamento do quadro dela. Então, nesse caso aqui, a pessoa vai pra casa, almoça e faz a glicemia pós-prandial. E a gente tem essa avaliação aqui, tanto de jejum quanto pós-prandial. E causando sintomas, quanta acima de 200, os sintomas clássicos da diabetes, que consiste em poliúria, polidipsia, perda, não explicada do peso, tá bom? Entre outros fatores, certo? O método de dosar a glicose a gente já viu, que é por glicose oxidada. E a curva glicêmica a gente já tratou sobre isso. Um adulto normal faz uma ingesta de glicose em zero tempo, ele já tem uma glicemia normal abaixo de 100. Quando faz uma ingesta de 75 miligramas de glicose, tem uma absorção, vai acima de 100, produz-se insulina e logo volta ao normal. Antes das duas horas, ela já está com valores normalizados abaixo de 100. Isso é uma pessoa normal. Uma pessoa que tem tolerância diminuída, ou resistência à diabetes, ou resistência à insulina, ela já tem um glicemia de jejum acima de 100, tá bom? E quando a gente faz o teste oral de glicose, isso avança muito, né? E permanece bastante alto durante todo o período da curva. Uma pessoa diabética normalmente extrapola isso e fica muito difícil voltar se não fizer o uso da insulina, tá bom? A insulina, então, vocês viram que é um hormônio que mensura se o pâncreas, as células beta-pancreáticas estão ou não funcionando corretamente. Então, quando eu doso a insulina, num adulto, droga e normal, essa insulina tem que dar valores normais. Se der valores acima do normal, essa pessoa pode estar com hiperinsulinemia e vocês viram na aula de hoje que a hiperinsulinemia, ela é provocada, tá bom? Por um quadro de resistência à insulina. E essa resistência à insulina é pelos excessos, ela vem pelos excessos alimentares, tá bom? E vem também pela produção de alto anticorpos, tá bom? Então, a insulina e o peptídeo C, o que tem a ver dosar insulina e dosar peptídeo C? Vou te explicar. Então, quando eu vou produzir insulina no pâncreas, tá bom? Olha aqui a molécula de insulina, é produzido também, à medida que eu produzo insulina, eu produzo também peptídeo C, tá bom? Porque a insulina, antes a insulina, ela é pró-insulina, e a pró-insulina, olha só, ela é ligada ao peptídeo C, ok? Lá no pâncreas, célula beta-pancreática, e aí eu vou secretar a insulina agora. Então, se desliga a insulina do peptídeo C e secreta a insulina. Então, quando eu estou dosando o peptídeo C, eu já estou dosando justamente a insulina que foi produzida antes que ela fosse lançada na corrente sanguínea, ou seja, a insulina armazenada na própria célula beta-pancreática, ali esperando a oportunidade de hiperglicemia acontecer para que ela seja, então, metabolizada e transformada em insulina para cumprir o seu papel, ligar-se ao receptor de insulina e fazer a entrada facilitada da célula, perdão, da molécula de glicose dentro da célula. Então, dosagem de insulina, normalmente, em pessoas até 25 anos, os valores normais é de 2 a 100 milionidades por litro, entre 25 e 30, os valores normais é de 2 a 19 milionidades por litro, e acima de 30, de 2 a 23 milionidades por litro. E você percebe que com o avanço da idade, naturalmente, eu já vou criando uma resistência insulínica natural, tá bom? Por isso que as dosagens, as concentrações de insulina, elas também tendem a aumentar naturalmente, tá bom? E é óbvio, se eu extrapolar muito isso, essas pessoas, por exemplo, uma pessoa de 25 anos, encontrar aqui uma dosagem de 35 milionidades, ou seja, uma pessoa que está com hiperinsulinemia, essa hiperinsulinemia pode ter sido causada por doenças inflamatórias, reumatológicas, pode ter causado também por autoimunidade, ou por excessos alimentares durante esse período de vida que ela teve, tá bom? até encontrar essa patologia. Essa dosagem de insulina é realizada por imunossaios, ok? Esses imunossaios são anticorpos que detectam a presença da insulina, certo? Amostras hemolizadas não devem ser analisadas devido a resultados falsamente baixos pela degredação da insulina. Então, a hemólise não é interessante, tá bom? Nessa dosagem de insulina, e a gente avalia o pâncreas pela insulina, olha só. Então, insulina elevada, acima do valor de referência, hiperinsulinemia. É o que tem que vir na minha cabeça. A hiperinsulinemia é um mal prognóstico, pode vir acompanhada de resistência insulínica, certo? E o peptídeo seco, você viu que faz parte da pró-insulina, ou pré-insulina, tá bom? Os níveis de peptídeo seco no sangue indicam a reserva pancreática de insulina, como eu falei. Tá bom? É mais estável no soro do que a insulina, permanecendo na corrente sanguínea por mais tempo. Porque a insulina, ela sendo utilizada ou não, em 30 minutos, ela vai ser degradada. Então, ela é muito instável no nosso organismo. Já o peptídeo seco não, ele é mais estável. É útil pra diferenciar entre diabetes método tipo 1 e diabetes método tipo 2. Por quê? O diabetes método tipo 1 é aquela pessoa que não vai produzir insulina, porque as células beta-pancreáticas foram destruídas. Se ela não vai produzir insulina, ou vai produzir uma quantidade muito baixa de insulina, provavelmente a insulina vai dar valores muito abaixo desses valores de referência normal, que seria 2 milímetros por litro, tá bom? E aí, eu medindo o peptídeo C, eu consigo ter uma maior confiabilidade. O peptídeo C dando baixo, a insulina dando baixo, o diagnóstico da diabetes método tipo 1. No caso do diabetes método tipo 2, eu posso verificar se essa diabetes método tipo 2 veio por uma resistência insulínica ou não, se pode ser revertido ou não, tá bom? Dosando também o peptídeo C. A dosagem também é feita por imunos ensaios, tá bom? A interpretação, os valores de referência do peptídeo C variam entre 0,36 a 3,59 nanogramas por ml, tá bom? Onde em indivíduos não diabéticos, a resposta do peptídeo C aos 30 minutos é de 300 a 400% do vasal e aos 60 minutos de 250 a 300% superior ao do vasal. O que é isso? O vasal é isso. 0,36 a 3,59. Então, em indivíduos não diabéticos, como provocar uma hiperglicemia, vai estimular o pâncreas a produzir insulina, automaticamente vai produzir peptídeo C. E esses valores aqui se elevam de 300 a 400%. Então, se essa pessoa tivesse um peptídeo C1, que está entre 0,36 e 3,59, ou seja, está normal, o peptídeo C dosado em jejum é o 1. Após um estímulo hiperglicêmico, o pâncreas iria produzir insulina, esse 1 nanograma iria aí aumentar 300 a 400%, ficaria 300 a 400 nanogramas por ml. Isso aí iria de 1 e iria para 300 ou 400 nanogramas por ml. Ou seja, produziu muita insulina, que está sendo degradada nos receptores de insulina, facilitando a entrada da glicose dentro da célula, e você viria isso aumentando em uma pessoa normal. Em 30 minutos e em 60 minutos você também consegue um aumento de peptídeo C. E aí chegamos ao romair. O que é o romair? Esse índice apresenta boa correlação com os exames considerados padrão ouro, para tal finalidade, como o clãpe hiperinsulinêmico. Ou seja, se a pessoa está com hiperinsulina é porque ela tem uma resistência à insulina. Esse índice aqui vai demonstrar isso. Se essa pessoa está ou não com hiperinsulinemia. E como é feito o cálculo? Na verdade, você não dosa insulina coratória. Você faz um cálculo. Onde o cálculo significa você dosar a glicemia de jejum, multiplicar por 0,05555, vezes a insulina de jejum e dividir por 22,5. Tá bom? E aí os valores de referência. Para um índice de massa corporal até 25 kg por m², é uma pessoa que vai ter que, normalmente, apresentar um romair de 0,4 a 2,9. Tá bom? Então, analisando aqui. Se a pessoa tiver um valor aumentado de glicose, essa pessoa, o valor aumentado de glicose, empurra esse número para cima. Tá bom? Da mesma forma, um valor aumentado de insulina empurra esse número para cima. Tá bom? E aí basta você olhar aqui nesta fórmula. Ok, pessoal? E aí você vai entender que quando eu estou para cima é porque eu estou com hiperglicemia ou hiperinsulinemia. Tá bom? Quando esse número vai abaixo, significa que ou a glicose está baixa demais ou a insulina está baixa demais. Tá bom? E aí você tem condição de avaliar se essa pessoa está com insulina acima, é hiperinsulinemia. Então, glicose alta com insulina alta, ou seja, tem glicose e tem insulina. Mas por que a glicose está alta? Porque essa pessoa tem resistência insulínica. Tá bom? Glicose baixa com insulina alta. Essa pessoa tem hipoglicemia. Tá bom? Ela está produzindo muita insulina e toda a glicose está sendo empurrada para o dedo da célula, por isso ela está com hipoglicemia. Também tem que ser corrigido isso. Tá bom? Agora, quando eu tenho a glicose alta com insulina baixa, significa que eu não estou respondendo ao feedback. O pâncreas não está funcionando ao feedback. Que feedback é esse, professor? É o feedback de quando a glicose está alta, eu tenho hiperglicemia, eu tenho que reduzir essa hiperglicemia no sangue, o pâncreas produz insulina. Se a insulina estiver baixa, significa que o pâncreas não está respondendo mais ao estímulo de hiperglicemia. Isso significa que a pessoa está caminhando para um quadro diabético. O pâncreas está entrando em falência. Tá bom? Essa que é a verdade. E aí, para controle diabético, a gente já falou sobre essa grandeza, hemoglobina glicada, para acompanhar as taxas de glicação da molécula de glicose. Quando a pessoa está normal, vocês viram que normalmente a pessoa tem uma hiperglicemia transitória, produz a insulina, e automaticamente essa pessoa volta ao quadro de glicose normal. Mas ela passou por um período curto, ali de uma ou uma hora e meia, em quadro hiperglicêmico. O que vai acontecer? Essa pessoa vai ter uma taxa de glicação na hemoglobina. A hemoglobina se satura da molécula de glicose quando a glicose está hiperglicêmica. E aí, normalmente, a pessoa não diabética tem uma taxa de glicação de 4,5 a 5,6%. Quando a pessoa é diabética, ela não consegue reduzir suas taxas de glicose circulando, o que vai acontecer? A taxa de hemoglobina glicada vai aumentar. Então, maior que 6,5% em dois exames é igual a pessoa diabética. Então, serve também essa grandeza de hemoglobina glicada, ela serve também para avaliar se o pâncreas está ou não funcionando. Então, como que a gente avalia o pâncreas? Estou usando insulina, detectando que a pessoa é ou não diabética e qual diabética ela está tendo naquele momento. Então, isso é a avaliação da função pancreática exócrina, tá bom? Endócrina, perdão, aquela que produz a insulina, certo? E quando eu tenho aí produtos de hiperglicemia descontrolada, esse valor da hemoglobina glicada está rola aí aos 7,5%, ficando 8, 9, 10%. Isso significa que a pessoa já tem um período de 3 a 4 meses descompensado, porque a gente sabe que a molécula de hemoglobina está dentro dos eritrócitos e que os eritrócitos têm uma vida média de 120 dias. Por isso, uma vez glicada a hemoglobina, ela vai permanecer glicada, tá bom? E vai acompanhar o eritrócito ali durante o resto dos seus dias, certo? Então, uma boa avaliação. E aí a gente vê, né, que se essa pessoa não recuperar, ela pode desenvolver retinopatia diabética, netropatia diabética, tá bom? E as doenças de complicações microvasculares que nós estudamos na aula de carboidrato 1, tá bom? E aí, automaticamente, uma pessoa que tem a hemoglobina de 5 vai ter uma glicose estimada média de 97. Uma pessoa que tem uma hemoglobina glicada de 10, por exemplo, é porque ela teve uma glicose média estimada nos últimos 3 meses de 240 miligramas por decílio. Então, é um excelente exame para ter, sim, um histórico de implicação, um histórico de se essa pessoa está ou não controlando a sua diabetes, ok? Então, aqui uma rápida, né, um rápido apanhado daqueles exames que nós já vimos na aula 1, de carboidratos, ok? Que também servem para fazer a avaliação da célula beta-pancreática. Como a aula hoje é de avaliação abonatorial do pâncreas, então o pâncreas está funcionando, sim ou não, na sua célula beta-pancreática, sim ou não. Se sim, a pessoa não é diabética. Se não, a pessoa é diabética. E quem vai me dizer isso? Os exames que nós acabamos de ver. Que é a hemoglobina glicada, a determinação do teste oral de tolerância à glicose, a determinação da própria insulina, do ROMA-IR, que é o exame de resistência insulínica, e também dosagem de peptídeo C e glicemia em geral. São todos os exames que apontam com a função ou a disfunção do pâncreas, e especificamente nas células beta-pancreáticas. Tá bom? Agora existe também o quadro inflamatório do pâncreas, que é a pancreatite aguda, não é, pessoal? Então, quando a pessoa passa por uma inflamação do pâncreas, nós falamos que ela está com pancreatite aguda. E os dois principais exames que nós fazemos dentro do laboratório para determinar se tem ou não tem uma pancreatite aguda, é a determinação das enzimas exócrinas do pâncreas, que é a amilase e a lipase pancreática. A amilase ou a lipase pancreática que estão aumentadas na corrente sanguínea, significa que essa pessoa está sofrendo com a pancreatite. Tá bom? Então, dentro lá do pâncreas, para vocês entenderem, o pâncreas fica aqui bem embutido, entre praticamente aqui abaixo, o estômago passa por cima, o pâncreas está lá atrás, e aí vem aqui epoplano nessa primeira porção do intestino, que é o dodeno, ok? E aí, olha lá, fazendo a limpeza anatômica, o que você encontra aqui? A própria vesícula biliar, o ducto biliar aqui, olha, ele desemboca dentro do pâncreas, caindo aqui dentro do dodeno, certo? Então, a bile passa pelo ducto biliar, passa pelo dentro do pâncreas e cai aqui no dodeno, através desse orifício, a mão dentro do dodeno. E também as enzimas lipase, amilase, grificina pancreática, passam por aqui e caem aqui dentro. Então, quando eu estou digerindo carboidratos, está sendo exocrinamente equilibrado a amilase pancreática. Quando eu estou digerindo gorduras, estimula-se aqui, então, a bile, que é o nosso detergente natural, e que nas aulas anteriores você entendeu como que ela é formada e para que ela serve. E também eu vou acionar aqui a lipase pancreática. A bile mais a lipase pancreática funciona ou atua diretamente na digestão das gorduras. E se tiver ainda alguma proteína que falte ser digerida aqui, o meu pâncreas também vai produzir enzimas de digestão de proteínas. tudo para virar aqui monossacarídeos, ácido braxo livre, no caso das gorduras, e aminoácidos para serem observados aqui pelo seu intestino. São as unidades básicas, proteicas de carboidratos e de lipídios. Então, fazendo aqui um corte anatômico, você vai ver aqui que o estômago, quando a gente puxa ele para cima, aqui você vê ele logo abaixo, o pâncreas, desembocando aqui, nessa primeira porção, o intestino que nós chamamos do adeno. E junto vem os ductos biliares da vesícula biliar. Então, olha só, o corte do pâncreas, a gente encontra aqui os canalitos que drenam as enzimas pancreáticas, ok? E o comum é o ducto biliares que desembolte junto no orifício que cai dentro do pâncreas. Certo? Então, quando a pessoa tem uma pancreatite, ela tem uma informação no pâncreas associada a uma difusão em seu parênteses, e exócrino. Bom? E aí, as manifestações clínicas variam quando a pessoa tem essa pancreatite, desde sintomas leves a mais graves, oscilando de uma doença autolimitada a um processo inflamatório agudo que leva ao risco de vida. Tá bom? Então, as pessoas que chegam com pancreatite no pronto-socorro, elas têm que ser atendidas a tempo e hora, tá bom? Para que isso não venha virar um óbito. Certo? E também pode variar desde um ataque transitório até uma perca permanente da função. Ou seja, pode ser reversível, ou consumir ali o parênteses do pâncreas, virando ali tecido fibroso, e aí a pessoa passa de uma pancreatite para uma diabetes provocada pela pancreatite que outrora essa pessoa teve. Então, comparação simplificada a pancreatite aguda e pancreatite crônica é que pancreatite aguda ela pode ser reversível, tá bom? Sendo que a glândula pode voltar ao normal quando a causa subjaticente for solucionada, tá bom? E isso normalmente é desencadeado por resposta inflamatória aguda, que é aquela mediada por neutrófilos, monócitos, tá bom? Estarão ali atacando e inflamando o local, certo? A pancreatite crônica, que é a perca irreversível do parêntema pancreático exócrino, ou seja, parêntema, células pancreáticas exócrinas, produtoras de lipase, amilase e proteínases, tá bom? Pancreáticas, e estarão sendo ali, nesse processo crônico, estarão sendo ali atacados, tá bom? Com a resposta inflamatória crônica e aí já entra a produção de anticorpos, fazendo com que o parêntema hepático ser substituído por tecido fibroso, e aonde é uma célula beta-pancreática produtora de insulina, agora tem um fibroblasto nível 1, um fibrócito, substituindo o local que foi lesionado por uma inflamação crônica e a pessoa vai perdendo com isso capacidade pancreática de produção de insulina, se for consumida ali a célula beta-pancreática, glucagon, se for consumida a célula alfa-pancreática, lipase, se for consumida a célula produtora de lipase, ou amilase ou proteínase, que são produzidas pelo pâncreas, levando aí a uma pancreatite crônica e com a perda da função desse pâncreas. Então, analisando mais de perto a pancreatite aguda, que nós definimos como infecção pancreática aguda, caracterizada por dor abdominal subaguda, e elevação das enzimas pancreáticas. Essa lesão é reversível do pâncreas pancreático associado à inflamação. Então, normalmente, essas doenças do trato bilhar e alcoolismo são responsáveis por aproximadamente 80% dos casos nos países ocidentais. A gente viu na aula anterior, dos marcadores hepáticos da lesão, e a gente viu que uma dessas lesões hepáticas é a obstrução das vias dos ductos coléticos por cálculos biliares. Esses mesmos cálculos biliares, vocês viram que o ducto colétrico da bile desemboca junto com o ducto pancreático. Então, se um cálculo biliares passar por esse ducto e obstruir, isso vai fazer com que não somente o fígado venha a sofrer com um problema obstrutivo, aumentando as bilibubinas diretas, como você viu. E também vai levar, pode levar, dependendo da obstrução, a uma pancreatite. Da mesma forma, o alcoolismo, que agride tanto o fígado, levando a quadro cirrótico, mas também, como para degradar o álcool, a pessoa vai ter que acionar enzimas pancreáticas, isso acaba levando o pâncreas a uma hepatotoxicidade, tá bom? Devido ao álcool, e ele acaba também entrando no quadro cirrótico alcoólico. Então, os dois principais agentes causadores da pancreatite é justamente problemas no trato biliares, cálculos biliares e o alcoolismo, tá bom? Os cálculos estão presentes entre 35% a 60% dos casos de pancreatite aguda e cerca de 5% dos pacientes com cálculos biliares, olha só, desenvolvem pancreatite aguda, tá bom? Sendo que os cálculos geram a obstrução do sistema de ductos pancreáticos, certo? Então, a promoção do homem, a proporção de homem para mulher é de 1 para 3 no grupo de doenças do trato biliares, tá bom? E no caso do alcoolismo, de 6 para 1. Então, isso prova que essas doenças estão presentes com alta frequência nessa morbidade ou com morbidade da pancreatite aguda. Outras razões da pancreatite, né? Também levando aí a causa da obstrução do sistema de ductos pancreáticos, além dos cálculos estão presentes neoplasias, tá bom? Então, neoplasias como câncer pancreático, tá bom? Então, dilatação cística do ducto biliar comum, né? E também as caridias ou as caras numbricoides obstruindo ali o ducto pancreático. Então, vocês veem que isso aí soma-se os outros 20%, porque 80% dos casos é aquilo que a gente fechou anteriormente, e aí os outros 20% é isso. Neoplasias, tá bom? Tumores ali pancreáticos que obstruem o ducto, tá bom? Pancreatite divisium coloedoceles, tá bom? Que é a dilatação cística do ducto biliar comum, e a lama biliar de parasitas, tá bom? Especialmente produzido por ascaras, bombecoides e clonorchis sinensis, tá bom? Parasitos aí importantes nessa produção da pancreatite. Também além do ciclo que eles fazem normalmente. As medicações também influenciam isso, né? Mais de 85 drogas estão envolvidas nessa pancreatite, né? A fluorosemida, a azatioprina e o estrogênio, tá bom? Engraçado você pensar que quando a pessoa está caminhando com a resistência insulínica ou um diabetes médico tipo 2, antes de ser diabetes médico tipo 2, ela começa a formar fármacos, tá bom? Que é o civil ali no processo do eixo de insulinas. Mas o que acontece normalmente é que esse medicamento, quando ele vai sendo cronicamente utilizado, ele acaba por agredir o pâncreas, estimulando o pâncreas a produzir mais insulina, o que acaba levando o pâncreas mais rápido a uma falência pancreatica e até uma pancreatite, tá bom? Distúrbios metabólicos como hipertrigliceridemia, tá bom? A hiperparatireoidismo, que é o problema ali da paratireoide, as lângulas que ficam em cima da tireoide são responsáveis pela produção do paratormônio, tá bom? E hipercalemias, aumento do cálcio, e aí por isso, né, levando aí a problemas de pancreatite. Lesões isquêmicas por choque, trombose muscular, embolia pulmonar e vasculites. Traumas, tá bom? Abdominais fechados, lesões iatrogênicas durante cirurgias, ou colangio-pancreatografia, endoscópicas retrógradas. Tá bom? Então, traumas cirúrgicos, traumas mecânicos, pancadas, certo? Pancreatite hereditária, alterações ingentes que codificam enzimas pancreáticas e seus inibidores, certo? E infecções, como por exemplo, infecções virais, ou o vírus da cachuma, certo? O histopatológico, então, tem variação desde uma reclamação e edema a uma grave extensão de necrose com hemorragia, tá bom? E aí, um mal prognóstico. Então, alterações que, normalmente, gerais, que podem ser encontradas na pancreatite abusa. É o edema, que é o inchaço, áreas focais de necrose de tecido adiposo por enzimas lipofílicas, tá bom? Então, o que que acontece? A enzima lipase pancreática acaba agredindo o próprio pâncreas, quando ela não tem como ser escoada, devido a obstrução neoplásica ou por cálculos biliares ou outras inflamações que ocluem o duplo pancreático, impedindo a passar da lipase pancreática, da amilase pancreática ou das proteases pancreáticas. Isso acaba se voltando contra o próprio pâncreas, promovendo a inflamação aguda, focos de necrose, infiltrados de polimorfos ancleares, que são aí neutrópulos, tá bom? Então, destruição proteolítica do pâncreto pancreático, destruição dos vasos sanguíneos e, subsequentemente, a hemorragia intersticial, que não é nada interessante, extremamente grave e pode levar o paciente a óbito em questão de horas. E é importante que a extensão de cada uma dessas operações dependa da duração e da severidade do processo. Então, geralmente começa com dor subaguda, como vocês viram, e vão caminhando aí, claro, no processo de necrose, substituição do tecido parenquimal pancreático por tecido fibroso, perca da atividade pancreática e, por fim, pode acontecer coisas piores, como hemorragias, e aí é ser irreversível, levando ao óculos. Então, de uma forma mais branca, conhecida como pancreatite aguda intersticial, as limitações das alterações histológicas. Eu tenho aqui uma leve inflamação, um edema intersticial, áreas focais de necrose gordurosa, tá bom? Porção central do pâncreas e tecido adiposo é peripancreático, onde acontece essa necrose, tá bom? Então, essa necrose gordurosa resultante da atividade enzimática da própria lipase e os ácidos graxos liberados combinam com o cálcio para formar saídas insolúveis que conferem a aparência de um microscópio gramular azul de células adiposas. Bom, isso num histopatológico visual. Então, na forma mais grave, conhecida como pancreatite necrosante aguda, eu tenho altos comprometimentos de extensões e histológicas, os tecidos acinazes e ductais, a mão de lota de Langerhans, se encontram necróticos e justamente a célula beta-pancreática. Lesões vasculares provocam hemorragia no parêntimo pancreático e macroscopicamente eu vou ter aí um tecido pancreático que apresenta áreas de hemorragia em vermelho e preto intercalados com focos brancos amarelados devido ao processo inflamatório envolvido por necrose gordurosa calcificada. Tá bom? Na fisiopatologia, uma autodigestão do tecido pancreático provocada por enzimas pancreáticas ativadas inapropriadamente. Essas enzimas foram feitas para fazer digestão no tubo digestivo. Então, a inapropriada ativação do tripsinogênio, que é a proteína integrada de proteínas no intestino, é um importante fator de desencadeamento da pancreatite agrida. Agride o parêntimo do pâncreas e os mecanismos com os quais a ativação dessas enzimas pancreáticas é iniciado não são totalmente esclarecidos. Mas, três eventos são possíveis, que é a obstrução do grupo pancreático, como a gente falou, lesão primária das células acinárias, publicadas, e transporte intercelular defeituoso para o enzima dentro de uma célula acinar, e aí seriam fatores genéticos envolvidos. Tá bom? A fisiopatologia da pancreatite aguda causada pela obstrução dos ductos pancreáticos. Tá bom? Os cálculos ou lamas biliares impactados na região da âncula de Walter. Tá bom? Elevação da pressão dos ductos intrapancreáticos, acúmulo interdicial de fluidos ricos em enzimas, ou seja, o pâncreas está edemaciado, está obstruído, essas enzimas não tem como serem escoadas, e aí leva a lesão tecidual. Tá bom? O tecido lesionado mobiliza, então, o processo de citocinas inflamatórias. Certo? Fibroblastos, miofibroblastos, tá bom? Leucócitos liberam, então, essas interleucinas de inflamação, e essas interleucinas de inflamação, edemacia mais o local ainda. Certo? E pode comprometer o fluxo local sanguíneo, causando insuficiência vascular, lesões isquêmicas e lecroses importantes. Tá bom? E aí, uma fisiopatologia simplificada, que é a ativação da tripicina, que é a enzima que destrói proteínas, e de outras enzimas como elastase, fosfolipase, além da cascata de população, complemento e fibrinóides. Ou seja, tudo acumulado ali dentro do pâncreas, necrosando o seu biolo, o seu núcleo, a sua medula pancreática, justamente por essas enzimas que estão atuando ali, por ser impedida de passar por uma neoplasia, ou por um duto, obstruído por um cálculo, como a gente viu, ou por parasitas, também promovendo essa importante obstrução, como é o caso do ásteres no glicóides. Isso tudo leva a uma vasoconstrição e estase sanguínea na microcirculação, com aumento de permeabilidade, causando a pancreatite edematosa, motivo para a reposição volêmica no tratamento, infiltrado de células de defesa, polimorfos nucleares, que são os neutrófilos, no tecido lesado, com liberação de citocinas e substâncias oxidativas, que causam hemorragia e necrose. Então, a ativação da tripicina, é um quadro resumido aqui, eu tenho a ativação da quinina calitreína, que ativa edema e inflamação, essa ativação da tripicina também, eu tenho a ativação da quimiotripicina, que ativa também edema e neosão vascular, a ativação dessa tripicina também ativa a elastase, que promove lesão vascular e hemorragia, ativa também a fosfolipase A, que promove necrose em população, e ativa também a lipase, que provoca uma esteatonecrose, ou seja, a lipase, que era para dividir os dias de gorduras no intestino, agora acaba digerindo os fosfolipídos de membrana. Então, obstrução, mais hipertensão vital, tem uma obstrução, um aumento do volume do pâncreas, devido ao não escoamento dessas enzimas, e aí associada a uma, a uma, a um inchaço, uma demaciação, olha só, a vesícula biliar cheia de cálculos, tá bom? Proveniente aí com excesso de alimentação gordurosa, não é? É uma hipertrigliceridemia, tá bom? Causada aí por uma disfunção hepática, e aí, quando esses cálculos, porventura, agridem a vesícula biliar, eu tenho aí uma inflamação de vesícula, tá bom? Que pode ser retirada, a pessoa vai ter aí algumas complicações pós-cirúrgicas, mas se recupera. Agora, se esse cálculo não for retirado, e esse cálculo extravasar pelo duto, e obstruir o duto, ele acaba lesionando aqui, o próprio pâncreas, tá bom? Levando aí uma pancreatite aguda, certo? Então, as lesões primárias, o mecanismo mais envolvido, é causado aí por vírus, drogas, traumas, tá bom? Direto no pâncreas, e a fisiopatologia da pancreatite aguda, causada pelo transporte intracelular, perfeituroso de pós-minas. Então, a gente viu que pode vir por cálculos, pode vir por neoplasias, essa obstrução que ocorre aqui, do duto pancreático, pode vir por cálculos, por neoplasias que acabam provocando tumores, que obstruem os dutos pancreáticos, ou ainda por defeito de transporte, proenzimas, que é um defeito genético, tá bom? E também, por causas como vírus, que atacam ali, causando problemas no pâncreas, drogas e traumas direto no pâncreas, que seriam pancadas. Então, como nós falamos, a manifestação clínica dessa pancreatite, é dor abdominal, constante, intensa, na região epigássica, que é logo acima do estômago, visto que o pâncreas está atrás do estômago, como você viu na anatomia, no quadrante superior direito ou esquerdo, na parte superior e nas costas, tá bom? Possível distensão abdominal, certo? Ocasionalmente, pode estar associada a dor abdominal no ombro esquerdo, a pessoa pensa até que pode ser um infarto, variação da dor leve e desconfortável, a grave incapacitante, anorexia, náusea, vômitos, podem acompanhar a dor. E os vômitos, especialmente, acompanham 95% dos casos, é uma preocupação com a alcalose metabólica, certo? O quadro, quando a suspeita de pancreatite aguda, é primariamente diagnosticado em níveis elevados de amilase sérica e lipase sérica, tá bom? É o que nós dosamos em laboratório, essas duas enzimas aqui, é a amilase e lipase pancreática. Nós dosamos isso em laboratório, tá bom? Os valores normais da amilase e da lipase, todos nós temos, isso na coletiva alínea, mas se tiver acima do valor de referência, ou seja, a amilase e lipase sérica aumentada, isso reportam a pancreatite, tá bom? Uma inflamação no pâncreas. Ninguém aumenta a amilase ou lipase ou essas duas enzimas juntos no sangue com dor abdominal sob a aguda e todos esses sintomas aqui, sem estar com a pancreatite, tá bom, pessoal? E aí a explosão de outras causas de dores abdominais, como a própria litíze da vesícula biliar, pode doer também, tá bom? Mas não vai aumentar aí, se for problema só na vesícula, não vai aumentar a lipase e a amilase, tá bom? Se for obstrução dos ductos hepáticos, você viu na aula anterior que vai aumentar a bilicubina direta, certo? E aí também causa aumento das transaminases, aumento da BGT, principalmente, da 5-fosfatidil, nocretidase, certo? Agora aqui no pâncreas vai aumentar a amilase e lipase, certo? Fazendo aí um diagnóstico diferencial. Podendo haver ainda extensão abdominal, por consequência do hílio pancreático, olha só como que fica o abdômen da pessoa, aqui é um quadro hemorrágico, diminuição, ausência da eliminação de gases ou fezes, e quimoses, que é justamente esse quadro aqui, pere umbilical, que é o sinal de coulm, certo? Pere umbilical, sinal de coulm, no ombro, lesão pere umbilical, sinal de coulm, e equimose em flancos, que é o sinal de grey tuner, tá bom? E as complicações potenciais do pancreatite agudo? Você vai ter uma hipogodemia, uma diminuição do volume sanguíneo, uma necrose pancreática, uma necrose extra pancreática, mas pode acontecer de você ter uma SARG, que é uma SARG, professor? É uma síndrome da angústia respiratória aguda, tá bom? Ou uma ira, que é uma insuficiência respiratória aguda, você pode ter um íleo adinâmico, que é o peristaltivo do íleo intestino, tá bom? Que ocasiona ali esse baixo volume de fezes, profilências, tá bom? Um choque, devido à hipovolemia, e a SARG, que é uma síndrome que provoca sepse, que é a síndrome das respostas inflamatórias sistêmicas, levando a uma sepsemia generalizada, e aí é muito difícil voltar, óbvio, que pode acontecer. Então é uma avaliação pancreática, dessa pancreatite aguda, que pode levar a um óbito, certo? RAGOS, PANICULIT, que são nódulos avermelhados, os membros distais, pernas, bom? TOMBO, plebites nas pernas, e artrites, ok? Outros sinais associados, pode ser a hepatomegalia, que é o aumento do volume do passo, tá bom? Esteatose hepática, que é o aumento do volume do fígado, por gorduras, xantomas, e hipertriceridemia também, quando está envolvido aí, atrás de outros sinais associados, tá bom? Então, abordagem do paciente com pancreatite aguda, tá bom? É exceção para casos leves, que são descanso do pâncreas, certo? É restrição total de ingestão oral, o uso de sonda nasogástrica, e na forma grave, poderá variar, ficar até semana sem se alimentar, por piorar. Então, você vai descansar o seu pâncreas, tá bom? E aí, o suporte terapêutico com flúteos eletrólicos, zincovenosos e analgésicos, para tirar a dor, e antibióticos, para remover ali, uma possível infecção, inflamatória por bactérias. Os antibióticos podem ser utilizados, em caso de pancreatite infecciosa, suspeita e inflamação por bactérias secundárias, visto que o nosso intestino, ele tem a microbiota normal, e aí o pâncreas inflama, necrosa, expõe vasos sanguíneos, acaba sendo contaminado pela própria microbiota do intestino, levando aí uma infecção secundária bacteriana, que também merece ser tratada por antibióticos. Esses antibióticos são recomendados também como profilaxia, no caso de uma própria sonda nasográstica, ou se não, uma gastrotomia, uma jejum na ostomia, tá bom? Então, causa profilaxia, para evitar infecções, analgésicos, morfina, empatirador, é importante verificar se há necessidade de reposição volêmica, tá bom? A pessoa pode estar desidratada, então, verificar aí essas situações. Despreocupações, colapso vascular periférico e choque com necrose tubular renal, aguda, podem ocorrer, assim como a síndrome da angústia respiratória, como nós já falamos, por isso, às vezes, solicita-se marcador da função renal também, que a gente vai ver na próxima aula, que é a ureia, creatinina, dosagem de proteínas, tá bom? Entre outros marcadores que a gente verá na próxima aula, tá bom, pessoal? abordagem clínica da pancreatite aguda, limitar-se a intensidade da inflamação, tá bom? No caso, os inibidores da secreção pancreática, inibidores mediadores inflamatóricos, que seria aí, dosar de amilase, lipase, se está aumentado ou não, fazer um hemograma para ver se tem ou não tem inflamação, dosar PCR, tá bom? E interromper a patogênese das complicações, detectado, então, a pancreatite aguda, administrar antibióticos, antiácidos, heparina, tá bom? Dextrano, vasopressina, medida de suporte ao tratamento das complicações, restauração, e manutenção do volume intravascular, tá bom? No caso, uma reposição aí, de eletrólitos, suporte ventilatório, caso, a pessoa entra numa SARA, que é a síndrome da angústia respiratória, certo? Suporte nutricional, tá bom? Intravenoso, ou por sonda nasogástica, como a gente viu, analgesia, para tirar a dor, e heparina, para evitar isso, então, bose e comulação, devido aos quadros constantes hemorrágicos apresentados nessa pancreatite. Então, repouso pancreático, reduz a atividade síntese pancreática, secreções proteolíticas de bicarbonato e aminas, bom? E em 40 a 60% dos pacientes com pancreatite aguda, necrosante ou débris, necrótico, torna-se infectado, geralmente por organismos grampositivos provenientes do trato digestório, como a gente já falou anteriormente, complicando ainda mais o curso clínico, e aí entra a antibiótico terapia, tá bom? Nosso intestino, nós temos ali enterococos, que são focos trampositivos, certo? E os bastonetes grannegativos, que são os poliformes fecais, principalmente a xerixia folia. Embora a maioria dos indivíduos com pancreatite aguda se recuperam completamente, 25% dos que apresentam pancreatite aguda grave morrem por choque durante a primeira semana da doença, então é grave, tá bom? E a sequela pode incluir o abscesso pancreático, que é o aumento do volume do pâncreas, e pseudocisto pancreático também, onde o pseudocisto pancreático e abscesso são tratados por drenagem, e o desbridamento necrótico, que é a raspagem das necroses, que são as partes necrosadas e infectadas, e aí vai verificar o momento cirúrgico certo. O álcool versus pancreatite aguda. A ingestão, então, crônica de álcool resulta em secreção de fluido pancreático rico em proteínas, levando à deposição de cálculos proteicos condensados no interior de pequenos grupos pancreáticos, promovendo a obstrução deste. Então veja só como o álcool agride o pâncreas. Levando aí, depois dessa obstrução, o aumento da secreção pancreática exócrina, contração do sphincter dióide, que é o músculo da folha de Walter, que é justamente aquele orifício onde desemboca o ducto pancreático, levando a efeitos tóxicos diretos sobre as células acinares do pâncreas. E aí, como diagnosticaram a pancreatite aguda, a gente já viu, é exame físico, anamnese feito pelo médico, e dentro de laboratório, a gente vai fazer ali a dosagem de amilase e lipase, e os exames de imagem também feitos por médicos, com ultrassomografias, raios-x e etc. Onde a amilase sérica dentro do laboratório é a mais sensível e menos específica quando comparada com a lipase. É por isso que a gente gosta dos dois. Tá bom? A elevação na corrente sanguínea durante as primeiras 24 horas. Aumento da amilase entre as 6 e as 12 horas durante o processo agudo da pancreatite, e depois vai diminuindo com 3 a 5 dias. Geralmente, 3 vezes mais do que o normal. Certo? A amilase sérica é a mais sensível e menos específica. Já a lipase é menos sensível, tá bom? E é mais específica quando comparada à amilase. Por quê? A elevação na corrente sanguínea dentro das próximas 72 a 96 horas seguidas. Então, a amilase, ela sobe muito rápido, como você está vendo aqui, porém, ela vai baixando, né? Agora, a lipase, ela vai subir um pouco mais lento, porém, ela fica um pouco mais tempo na circulação, por isso que ela é menos sensível, porém, mais específica para a pancreatite. Então, a gente dosa, né, em suspeito de pancreatite, amilase e lipase, tá bom? E aí, o aumento dessas enzimas em até 3 vezes do normal significa aí, com certeza, uma pancreatite em andamento. Elevação de outras enzimas. Ainda pode ser dosada a fosfolipase, a tripicina, a carboxypeptidase, a colipase, a carboxyesterlipase, que são outros enzimas que se elevam também no quadro pancreatite, mas em laboratório, principalmente, em emergência, a gente causa principalmente amilase sérica e lipase sérica. E aonde o grau de elevação não faz um paralelo com a gravidade. Elevou, independente da elevação, já era um sinal de alerta que tem que ser tratado com a pancreatite aguda. Outros exames que nos auxiliam dentro do laboratório são a proteína C-reativa, que é uma proteína do complemento, que é ativada justamente quando começam a ocorrer respostas inflamatórias. Então, os neutrófilos estão ali fagocitando. Vocês viram que há um aumento de infiltrado de polimorfos nucleares no processo da lesão. Começa, então, a resposta inflamatória com liberação de interleucina 6, interleucina 1, 2, intercalonalfa, fator de necrose tumoral. Todas essas citocinas agredindo ali as células vai gerar pulso. Esse pulso é a degradação, são células mortas. Isso libera fosfocolina na corrente sanguínea. Fosfocolina atinge o fígado e o fígado produz proteína C-reativa. Então, a elevação na corrente sanguínea de proteína C-reativa normalmente significa um quadro inflamatório agudo, certo? E aí marca a gravidade, aonde acima de 120mg por litro nas primeiras 48 horas e 210mg por litro nos primeiros 4 dias, você observa a elevação constante da proteína C-reativa. Então, enquanto a proteína C-reativa estiver elevando, significa que a pancreatite estará agravando, tá bom? Quando a proteína C-reativa começa a diminuir no sangue, significa que você está vencendo o processo agudo de infecção, certo? Hemograma completo, principalmente o leucograma, você vai observar no leucograma, leucócitos totais, um aumento de leucócitos totais com desvio à esquerda escalonado. O que significa isso? Aumento do número de leucócitos e esse aumento se dá principalmente pelo aumento de neutrófilos, onde vai ter ali a presença de leucócitos jovens, que são os bastões, tá bom? E aí você pode até encontrar metamielócitos, que são precursores dos bastões até, e até antes, você pode encontrar até mielócitos, que é o que nós simbolizamos aqui por desvio à esquerda escalonado, certo? Bilirubina total e fração, direta e indireta, você vai apresentar nesse esquadro, uma hiperbilirubinemia predominantemente da direta, principalmente, né, se o ducto biliais estiver obstruído, né, como a gente viu, icterícia, devido a um processo obstrutivo causando a colestase, que a gente viu que a colestase, ela também tem tudo a ver com a pancreatite, colestase estudada na aula passada tem tudo a ver com essa aula aqui hoje da pancreatite. Elevação da fosfatase alcalina e gamma-GT transferase, tá bom? Que são enzimas que estão presentes nas células, tá bom? E quando as células são destruídas, elas se elevam no sangue, como a gente viu na aula passada. Gasometria alterada, transaminases alteradas, são TGL e TGV, dependendo, pode ser solicitado também ureia sérica, cretinina sérica, albumina sérica, calcio sérico, triglicerídeos. Uma vez que você viu que pode afetar até os rins, essa pancreatite, então é importante dosar a ureia, cretinina, albumina, tá bom? Que são marcadores importantes aí da função renal e a albumina especial da função hepática, tá bom? O cálcio, você viu que ele se eleva na pancreatite e é um mal proagnóstico, por isso ele pode ser dosado. E o triglicerídeos, que é a hipertemocerídeemia, que é uma dislipidemia, uma doença dos depidos que a gente viu na aula número 2, pode ser aí dosado aqui também pela dosagem de triglicéridos, tá bom? No exame de imagem nós temos a tomografia, que é considerado o melhor exame para avaliação pancreática, a ultrassonografia e a colongiopancreatografia, tá bom? Que é a visualização do sistema ductal, pancreático e biliar, para ver se tem alguma obstrução, o que está causando essa pancreatite ali, tá bom? E aí como que é feito essa colangiopancreatografia, que é o CPR-E, tá bom? Então você coloca ali então o ductal em vídeo, via oral, o paciente vai estar anestesiado e você vai até lá o ductal observar a entrada, olha aqui, a câmera observando a entrada, tá bom? do ductal, então olha só, então você acompanha aqui via ultrassonografia, o tubo chegando até lá, tá bom? O médico acompanhando aqui no pé real, na ultrassom do abdômen, é essa visão que ele tem, o ductal chegando e automaticamente ele vai ver ali se tem ou não tem alguma obstrução e ele pode até remover cirurgicamente nesse momento, tá bom? E olha só, numa tomografia, computadorizada, você enxergando aqui o pâncreas, nessa tomografia, apresentando aqui um edema de necrose, tá bom? Pere pancreática, então esse edema necrosado aqui, certo? E o diagnóstico diferencial. Então é importante isso aqui, né? Porque é uma das áreas da biomedicina, o diagnóstico por imagem, é importante também e eu achei relevante fazer isso aqui pra vocês. Então o diagnóstico diferencial, é o diagnóstico qualquer condição que cause dor no abdômen superior, exemplo, colicite aguda e poliangite, tá bom? É obstrução no intestino delgado proximal. E existem critérios de gravidade, então, aqui ficou meio desconfigurado, mas os critérios de atlanta, onde eu tenho uma hemodinâmica com pressão arterial abaixo de 9,20 GKG, uma pressão de oxigênio abaixo de 60, tá bom? Uma hematológica ou metabólica, tá bom? eu vou ter uma disfunção da minha gasometria, tá bom? E aí, detectando aí falências orgânicas, onde eu tenho os ranges de Hanson, Glasgow, Apache e Baltazar, tá bom? são utilizados e vem o pessoal da medicina, aonde os ranges de Hanson, tá bom? E aqui eu tô em cima da atividade, deixa eu só mudar aqui, sair de cima dessa atividade aí pra vocês possam ver, agora eu vou lá pra cima, só um minutinho, aí, sem atrapalhar ninguém, tá bom? Hanson, critério de Hanson, na admissão, aí, paridade, o número de leucócio de sinemodrão, a glicemia, tá bom? Aquelas hidrogenase lágica, TGO, né? E aí, eles olham tudo isso aqui e vai gerar um range, tá bom? Aonde se der valores abaixo de 3, eu tenho uma forma leve de pancreatite, maior ou igual a 3, eu tenho uma mortalidade de 15 a 50%, e ele tem que ser internado na UTI e acima de 5, alta mortalidade, tá bom? Isso tudo eles vão avaliar de acordo com os critérios da admissão, nesse caso que é a idade de 155 anos, uma pressão intravascular e se for um paciente que é maior que 65 anos, maior que 70 anos tem já uma outra pontuação, os delfósitos quando estão acima de 16 mil tem uma pontuação, acima de 18 mil tem outra pontuação, uma glicemia de 200 ou acima de 220 já tem outra pontuação, então tudo isso aqui gera um range no final onde se der um valor menor que 3, eu tenho uma fórmula maior ou igual a 3 com mortalidade de 15 a 50% na UTI e acima de 3 uma alta mortalidade, acima de 5, perdão. E aí, esse range de Baltazar é onde você vai ter justamente esse índice de gravidade pela tomografia, onde eu tenho alteração pancreática do tipo A, sem necrose, tipo B até 30% de necrose, tipo C de 30% a 50% de necrose, tipo D acima de 50% de necrose e tipo E, com certeza vai ter muita mortalidade. E aí, de 0 a 3 pontos, de 3% de mortalidade a 8% de mortalidade, de 4 a 6 pontos de 6% de mortalidade a 35% de mortalidade e de 7 a 10 pontos 17%. de mortalidade a 92%. Então, isso aí são ranges que ajudam, né, consequentemente o pessoal a trabalhar aí dentro da medicina, publicando aí esses ranges, né, pra que você possa avaliar esse grau da pancreatite. E aí, pra gente que é de laboratório, né, eu tenho que explanar o que é a pancreatite, como você viu aqui, as alterações e a dosagem de lipase e amilase. Lipase e amilase alterada, pancreatite aguda. Tá bom, pessoal? As referências que eu me baseei foi no livro do Hobbes, tá bom? Hobbes e outra, com a patologia, as bases patológicas do Enstam, 8ª edição Rio de Janeiro, edição 2010, esse livro tá lá na biblioteca, certo? Me baseei também no livro do Gaiton, né, Tratado de Fisiologia Médica, e do Sábio, Tratado de Cirurgia. Isso pra te dar todo um panorama, tá bom? Você não vai precisar pegar todos esses livros pra você estudar. Basta pegar a literatura, né, que eu já sugeri lá no seu álbum, tá bom? Pra você ler sobre esse assunto pancreatite. Tá bom, pessoal? Gostaram dessa aula? Tá bom? Deixem seus comentários, agora a gente vai lá pra ver se tem alguma dúvida, pra ver se o pessoal ainda sobreviveu ali do outro lado, certo? E isso é importante, tá bom? Então vamos lá. Aqui, o pessoal que sou da farmácia aborda suas aulas. Obrigado aí, Gabriel. Muito obrigado aí pela consideração, tá bom? Vamos colocar aqui no nosso ambiente virtual. Aí, ó. Lendo aqui as perguntas. Teremos slides depois? Pessoal, tem a aula gravada, né? Tá bom? Não tem necessidade do slide, não é só você pegar a aula e pegar essa aula gravada. Certo? Mas, se quiser slide, eu posso disponibilizar sem problema nenhum. Certo? O ideal é que você leia no livro, como eu sugeri lá no ano. tá tudo certo. Mais alguma pergunta aí, pessoal? Muito obrigado aí pelos likes, tá bom? Você está aí vendo e eu vim aqui para o YouTube justamente porque lá no time estava bem complicado. Não poderia entrar para o mundo, estava tudo dessa forma. Então, sem mais perguntas, vou subir essa aula gravada agora lá para o seu AVA, tá bom? E que você possa aproveitar esse momento para estudar, fazendo os exercícios propostos lá do AVA, do nosso encontro sim, tá bom? Lá do AVA, onde eu falo de pancreatite. Tem artigos para você ler, tem literatura sugestionada para você ler, tem exercícios para você fazer, tá bom? Vou pós-aula. Então, um grande abraço para vocês e até a nossa próxima vídeo-aula, pessoal. tchau, 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 tchau.